Foi leiloada hoje em São Paulo a Lotex. É a loteria instantânea em que o apostador sabe na hora se foi sorteado. A Caixa Econômica Federal tinha deixado de produzir a raspadinha há quatro anos. Agora ela vai ficar a cargo de um consórcio formado pelas duas maiores empresas do setor em todo o mundo. A IGT e a Scientific Games foram as vencedoras do leilão ocorrido nesta terça-feira na Bolsa de Valores em São Paulo. As raspadinhas devem voltar ao mercado no segundo semestre do ano que vem. Estas duas empresas se juntaram porque o Brasil é complexo. São 26 estados, são 26 países diferentes. E não é fácil desenvolver uma operação de distribuição e de jogo tão velozmente como poderia ser um país de uma dimensão mais normal. O consórcio foi o único competidor e pagou R$ 542 milhões de outorga. O valor foi dividido em oito parcelas. A primeira, de R$ 97 milhões, será paga imediatamente. As outras sete serão corrigidas pela inflação e devem totalizar R$ 818 milhões nos próximos sete anos. É muito importante para o governo que os parceiros sejam conhecedores do métier, tenham tamanho, tenham envergadura para poder fazer com que o negócio dê certo. O leilão marca uma nova etapa nas loterias brasileiras. Desde 1958, a exploração desse serviço era uma exclusividade do Estado. Mas o fim do monopólio não significa que o dinheiro arrecadado deixará de retornar à sociedade. Pelas regras do contrato, 65% do faturamento será destinado às premiações. 18,3% corresponde à remuneração das empresas e 16,2% é convertido em impostos. A maior parte do dinheiro que irá para o governo é empregado na segurança pública, mas as áreas de cultura e esporte também serão atendidas. Entendemos que esse é um grande dia para o governo brasileiro e para a sociedade, porque estamos quebrando o monopólio de 58 anos, implantando concorrência e certamente gerando oportunidades que contribuirão para essa retomada do crescimento que a gente já visualiza nos dados que vêm ocorrendo a partir do terceiro trimestre. Obrigado. Obrigado.